Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha mãe, fecha a vontade divina em minha alma, para que ela possa formar o primeiro lugar em seu trono e sua morada. Livro do Céu, vol. 11, capítulo 19, 22 de maio de 1912. O verdadeiro amor não está sujeito a descontentamento. Encontrando-me em meu estado habitual, brevemente veio o bendito Jesus, e sentindo em mim um certo descontentamento, me disse. Então, brevemente Jesus veio e ele sentiu nela um descontentamento. Minha filha, o verdadeiro amor não está sujeito a descontentamentos. Mas sim dos mesmos descontentamentos, tomo ocasião para mudá-los nos mais belos contentamentos, por virtude do amor. Muito mais que sendo eu o contente dos contentes, não posso tolerar algum descontentamento na alma que me ama, pois sentindo eu seu descontentamento, como se fosse mais meu que seu. Sou obrigada a dar-lhe a coisa que a faz feliz, para tê-la toda uniforme a mim. De outra maneira, haveria algumas fibras, batimentos, pensamentos discordantes, dissemelhantes, que fariam com que se perdesse o mais belo de nossa harmonia. E eu não posso tolerar tudo isso. E em quem verdadeiramente me ama, além disso, o verdadeiro amor por amor, obra e por amor não obra. Por amor pede e por amor cede. Assim que o verdadeiro amor faz terminar tudo no amor, por amor morre e por amor ressurge. E eu, Jesus, parece que queres evitar-me com este falar, mas deves saber que eu não cedo. Por agora, por amor, cede tu a mim. Faz-me um ato de amor e cede ao que me é tão necessário e que a tanto estou obrigada. Do resto, cedo tudo diante de ti. De outra maneira, ficaria descontente. E Jesus, queres vencer por caminhos de descontentamentos? Sorriu e desapareceu. Eu vou refletir um pouquinho aqui esse trecho, porque Jesus fala que quando a pessoa, né? O pouquinho que eu entendi até agora aqui. Quando a alma que ama ele, que vive no querer divino, está descontente, é como se ele estivesse, né? Ele acaba ficando descontente. E ele não é descontente, ele é sempre contente. Então, quando ela está assim e ele acaba, é vendo que calma. Por que ela está descontente? Porque senão, ele fala assim, como se tivesse um batimento do coração ali, que não está junto, né? Olha, de outra maneira, haveria algumas fibras, batimentos, pensamentos discordantes. É como se estivesse discordando. Se ela está descontente, está discordando de alguma coisa. E daí não está semelhante a ele. Dessemelhantes, que fariam com que se perdesse o mais belo de nossa harmonia. Perde a harmonia. E eu não posso tolerar tudo isso. Em quem verdadeiramente me ama. Além disso, o verdadeiro amor, por amor, então, por amor, obra. Então, por amor, trabalha e por amor, não trabalha. Por amor, pede e por amor, cede. Então, pede e ele cede. Então, por amor, ele cede a ela. É assim que o verdadeiro amor faz terminar tudo no amor. Por amor, morre e por amor, ressurge. Então, ela entendeu. Então, o que ela falou para ele? Então, Jesus, parece que queres evitar-me com a gente falar, mas deve saber que eu não cedo. Ai, meu Deus. Ele falou que por amor, cede. Por amor, pede e por amor, cede. Ela falou que ela não cede. Que era para Jesus ceder. Por agora, por amor, cede tu a mim. Então, por amor a mim, cede você. Ela falou, eu não vou ceder. Cede você. Ai, meu Deus do céu. Isso que eu estou entendendo. Faz-me um ato de amor e cede o que me é tão necessário. E é que há tanto estou obrigada. Do resto, cedo tudo. De outra maneira, ficaria descontente. Ela estava falando para Jesus, então, cede por amor a mim, que eu não vou ceder. E ela falou assim, se você ceder, o resto eu te dou tudo. Ai, ela falou assim, para ela ficar contente, né? Senão, ela vai continuar descontente. Ai, Jesus falou para ela, queres vencer por caminhos de descontentamentos. Sorriu e desapareceu. Então, isso que eu entendi um pouquinho até agora. Ai, eu vou refletir melhor, porque é isso, né? Que eu entendi, né? De que Jesus está falando que se ele chegar na alma e vê ela descontente, né? Descontente. Então, uma pessoa não estando contente. Então, é sinal que não está em harmonia. Mas, se a alma ama ele, ou uma hora ele cede por amor a ela, ou outra hora ela cede por amor a ele. E, nesse caso, a Luísa falou para ele ceder. Ela não cita o que ela estava descontente, né? Nem Jesus. Mas, nesse caso, ela falou para ele assim, então, cede você por amor a mim. E, aí, Jesus falou para ela, né? Então, você está querendo me vencer pelo descontentamento, né? Porque ela tem que estar contente. Então, a alma que ama Jesus verdadeiramente, que está disposto ali a viver a divina vontade, tem que estar sempre contente. É isso que eu entendi agora. Que, se estiver descontente, não está em harmonia, né? Mas, Jesus, uma hora é a alma que cede, outra hora é Jesus que vai ceder por amor, né? Para viver em harmonia, né? Os dois juntos, né? Então, é isso que eu entendi até agora, tá? Amém? Fiat. 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 Fiat.